Um grave acidente que foi registrado no período da tarde em trecho da BR-116 em Caratinga. A colisão envolveu dois veículos, três pessoas ficaram feridas e uma pessoa morreu. O grave acidente foi registrado no início da tarde desta segunda-feira, na BR-116, próximo à garagem da Rio Doce, em Caratinga. Segundo os levantamentos no local, a colisão foi frontal, envolvendo este veículo Saveiro, placas de Pompeia, São Paulo, e este veículo Gol, placas de Simonésia. Foi apurado até o momento que o veículo Gol seguia sentido Santa Rita de Minas, e o veículo Saveiro seguia sentido Caratinga, e ocorreu uma colisão na contramão de direção. Ao que tudo indica, o veículo Saveiro invadiu a contramão de direção e colidiu frontalmente com o veículo Gol. Nesta situação aqui, o motorista Saveiro poderia ultrapassar devido à faixa aqui no local? Sim, a faixa aqui permite a ultrapassagem. Porém, a ultrapassagem tem que ser feita com segurança quando nenhum veículo vem em sentido contrário. Tenha atenção, se for fazer uma ultrapassagem, faça com segurança, de modo que o veículo venha em sentido contrário, tenha tempo, você tenha tempo de cruzar com ele sem acontecer o que ocorreu. Então, que o motorista tenha atenção e evite o excesso de velocidade. Hoje é lei, é uma norma, os faróis com certeza facilitam a visualização do veículo em uma distância mais longa. No Gol estavam três ocupantes da mesma família. O motorista Elias Teixeira Nunes, de 36 anos, e uma criança de aproximadamente seis anos que ficaram feridos. Já a carona, identificada como Tânia, não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu no local, presa às ferragens. O veículo Saveiro estava sendo conduzido por Maicon Cabral de Santana, de 32 anos. Equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Caratinga e Anjos de Resgate de Santa Bárbara do Leste resgataram o condutor da Saveiro. A princípio foi uma colisão frontal, dois veículos de passeio, houveram quatro vítimas, sendo uma fatal, três foram conduzidas ao PAN. O trabalho do bombeiro a princípio vai se aguardar a perícia e após os trabalhos da perícia vai tirar a vítima fatal que ficou presa às ferragens. As outras três vítimas não estavam presas às ferragens, somente a vítima fatal que ficou presa às ferragens. Quando a nossa equipe chegou no local já deparou com os veículos já batidos, juntamente estava aqui também o bombeiro militar. A nossa equipe efetuou os procedimentos em um dos motoristas que o mesmo apresentava uma suspeita de fratura fechada no bembo superior e nós conduzimos o mesmo até o pronto atendimento municipal. Diz ele que foi tudo muito rápido, ele não sabe falar o que realmente aconteceu. Diz ele que quando percebeu já tinha batido nesse outro veículo, quem via sentido contrário. Duas vítimas do veículo Gol, o condutor Elias Teixeira e sua filha de aproximadamente seis anos, foram socorridas por terceiros que passavam pelo local. O procedimento não é recomendável pelo corpo de bombeiros. A nossa orientação é que não mexa nessas vítimas porque podem agravar, né? No momento eles querem ajudar, achando que está ajudando, mas muitas das vezes eles vão estar comprometendo mesmo a vida dessas pessoas, podendo levá-las até a óbito. Então a nossa orientação é não mexer, é simplesmente sinalizar o local e esperar o socorro adequado chegar. O trânsito ficou lento por aproximadamente uma hora até que a perícia técnica da polícia civil chegasse no local para realizar os trabalhos de praxe. O veículo onde se encontrava o corpo de Tânia, vítima fatal do acidente, precisou ser encaminhado até o pátio da empresa de guincho credenciada para a remoção das ferragens.